Vinde, ó Deus, em meu auxílio Socorrei-me sem demora Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é e sempre, amém Aleluia Ó Deus, autor de tudo Que a terra e o céu guiais De luz vestis o dia A noite o sono das O corpo no repouso Prepara-se a lutar As mentes a se acalmam Se faz sereno olhar Senhor, vos damos graças No ocaso deste dia A noite vem caindo Mas vosso amor nos guia Sonora, vós vos louve Buscante o coração O amor vos renda amor E a mente a adoração E assim chegando Chegando a noite Com grande escuridão A fé em meio às trevas Espalhe o seu clarão Ouvir os Pai piedoso E filho sumo bem Com vosso Santo Espírito Reinando sempre, amém Amém Minha oração Suba a voz Como incenso Senhor Senhor, eu clamo Por vós socorre em mim Quando eu grito Escuta em minha voz Em oração Suba a voz Como incenso E minhas mãos Como oferta Da tarde Onde um guarda Em minha boca Senhor E vigias As portas Dos lábios Meu coração Não deixeis Inclinar-se As obras más Nem as tramas Do crime Que eu não seja aliado Dos ímpios Nem partire de suas delícias Se o justo me bate a um favor Porém Porém jamais os perfumes Dos ímpios Sejam usados na minha cabeça Continuarei a orar Continuarei a orar fielmente Enquanto eles Enquanto eles se entregam ao mal Seus juízes que tinham ouvido As suaves palavras que eu disse Do rochedo Já foram lançados Como a morra é ventada por terra Os seus ossos estão espalhados E dispersos a boca do abismo A vós Senhor se dirige em meus olhos E em vós me abrigo Poupai minha vida Senhor guardai-me do laço que armaram E da armadilha dos homens malvados Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Minha oração Suba a voz como incenso Senhor Sois vós meu abrigo Senhor Minha herança na terra dos vivos Em vós alta ao Senhor Eu imploro Em vós alta suplico ao Senhor Eu derramo na sua presença O lamento da minha aflição Diante dele Coloco minha dor Quando em mim desfalece minha alma Conheceis ó Senhor Meus caminhos Na estrada por onde eu andava Contra mim ocultaram ciladas Se me volto à direita e procuro Não encontro quem cuide de mim E não tenho aonde fugir Não importa ninguém Minha vida A vós grito Senhor A vós clamo E vos digo Vós sois meu abrigo Minha herança na terra dos vivos Escutai meu clamor Minha prece Porque fui por demais humilhado Arrancai-me Senhor da prisão E em louvor bendirei vosso nome Muitos justos irão rodear-me Pelo bem que fizestes por mim Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Sois vós meu abrigo Senhor Minha herança na terra dos vivos Amém O Senhor Jesus Cristo se humilhou Por isso Deus o exaltou eternamente Amém Embora fosse de divina condição Cristo Jesus não se apegou Ciosamente A ser igual em natureza A Deus Pai Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Porém esvaziou-se de sua glória E assumiu a condição de um escravo Fazendo-se de sua glória Fazendo-se aos homens semelhante Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Reconhecido exteriormente como homem Humilhou-se de sua glória Obedecendo até a morte Até a morte Até a morte Humilhante Numa cruz Jesus Cristo é Senhor Jesus Cristo é Senhor Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Por isso Deus o exaltou sobremaneira E deu-lhe o nome E deu-lhe o nome mais excelso Mais sublime E elevado muito acima de outro nome Jesus Cristo é Senhor Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai E toda língua reconheça confessando E toda língua reconheça confessando Para a glória de Deus Pai E seu louvo Na verdade Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é Senhor Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ao Deus que é, que era e que vem Pelos séculos dos séculos Amém O Senhor Jesus Cristo se humilhou Por isso Deus o exaltou eternamente Oh profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor Ou quem foi seu conselheiro Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa De maneira a ter direito a uma retribuição Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele A ele a glória para sempre Amém 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 E que sabedoria em todas elas Oh, numerosas, ó Senhor, são vossas obras E que sabedoria em todas elas Encheu-se a terra com as vossas criaturas E que sabedoria em todas elas Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Oh, numerosas, ó Senhor, são vossas obras E que sabedoria em todas elas As raposas possuem tocas E as aves do céu, os seus rinhos Mas o Filho do homem não tem Onde possa apoiar a cabeça A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora as gerações vão de chamar-me de bendita O Poderoso fez por mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que eu respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, Seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido Aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos Para sempre Demos glória a Deus Pai Onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém As raposas possuem tocas E as aves do céu Os seus rinhos Mas o Filho do Homem não tem Onde possa apoiar a cabeça Ao Deus único Pai, Filho e Espírito Santo Demos glória e peçamos humildemente Pai, Filho e Espírito Santo Ouvi, Senhor A oração De vosso povo Pai, Filho e Espírito Santo Pai, Filho e Espírito Santo Senhor Todo-Poderoso Fazer brotar a justiça na terra Para que o vosso povo se alegre Na prosperidade e na paz Ouvi, Senhor A oração De vosso povo Dá a todos os povos Fazerem parte do vosso reino Para que sejam salvos Ouvi, Senhor A oração De vosso povo Concedei aos esposos A perseverança na harmonia E no cumprimento de vossa vontade Para que vivam sempre no amor mútuo Ouvi, Senhor A oração De vosso povo Dignai-vos recompensar Todos aqueles que nos fazem o bem E dá-lhes a vida eterna Ouvi, Senhor A oração De vosso povo Olhar com bondade Os que morreram Vítimas do ódio Da violência Ou da guerra E acolhei-os no repouso celeste Ouvi, Senhor A oração De vosso povo Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, pela vossa graça Nos fizestes filhos da luz Concedei que não sejamos envolvidos Pelas trevas do erro Mas brilhe em nossas vidas A luz de vossa verdade Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém Amém